Olá, amados irmãos e irmãs, olá família, evangelizar nossa missão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 1º de janeiro de 2021, sexta-feira, celebramos hoje a solenidade de Maria Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, ela que é nossa mãe e mãe da igreja. Primeiro dia do ano, o evangelho que nós vamos refletir está em Lucas, no capítulo 2, versículos de 16 a 21. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pela página do Facebook do Evangelizar Nossa Missão. Aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo Youtube, pelas rádios parceiras que transmitem esse áudio. Aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Sou eu, seu amado irmão em Cristo Jesus, Silvio Gomes. E é com muita satisfação que estamos aqui mais uma sexta-feira para juntos refletirmos a Santa Palavra do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós queremos, neste momento, estar te agradecendo mais uma vez pelo dom da vida, pela tua infinita bondade e misericórdia, pelo teu amor. Senhor, te agradecemos por tudo que tem feito por nós e em nós. Mesmo diante das nossas limitações humanas, mesmo diante do nosso pecado, tu és um Deus compassivo e não muda. Está sempre de mãos estendidas para nos acolher. Obrigado, Senhor. Pedimos a graça do teu Espírito Santo sobre nós, que ele possa estar nos iluminando, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos fortalecer nessa caminhada. Nós somos completamente dependentes, Senhor, do teu Espírito Santo, porque ele é quem nos direciona, é ele quem nos conduz. É o teu Espírito Santo, que nos fortalece, traz para nós sabedoria e entendimento. É o teu Espírito Santo, que nos faz ser obedientes à tua palavra. Por isso, Senhor, trai-nos, neste momento, uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, sobretudo através do Evangelho, é uma liturgia solene que traz para nós um dos dogmas. Maria, Mãe de Deus, Jesus poderia ter vindo ao mundo de uma outra forma, porque ele é Deus. Ele já poderia ter vindo um homem, mas Deus quis que ele viesse por intermédio de uma família. E para isso, Deus contou com o sim de uma mulher, que não é uma mulher qualquer, uma mulher escolhida por Deus. Essa mulher vai gerar Jesus, e Jesus é Deus, por isso Maria, Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Jesus que é rei, rei dos reis, senhor dos senhores, ele nasce de uma mulher simples, humilde, em um lugar humilde. E aí nós poderíamos tirar várias lições desse texto que nós acabamos de ler. Porém, uma das lições importantes para nós é compreender que o rei dos reis, ele se torna simples através de uma pessoa simples, mostrando para nós o caminho da simplicidade. Ele que recebe as primeiras, ele que recebe as primeiras visitas de pastores, homens que cuidavam de rebanho no pasto. São essas pessoas simples que vão encontrar-se com Jesus primeiro. Nós precisamos, então, nessa solenidade de hoje, onde celebramos Maria, Mãe de Deus, ela que dá o seu sim. E através do seu sim, Jesus, ele vem a cada um de nós. Que através do seu sim, o verbo vai se encarnar e vai habitar entre nós. Que possamos aprender com sim de Maria. Às vezes nós dissemos tantos não para a obra de Deus ou para o próprio Deus. Mas é preciso compreender que Jesus, ele não precisa de nós. Deus não precisa de nós, mas ele quer precisar. Mas ele também conta com o nosso sim. Precisamos ir ao encontro do Senhor com o coração aberto ao convite que ele nos faz. Acolhendo de fato a sua palavra, assim como aqueles pastores foram ao encontro de Jesus. Possamos também ir ao encontro dele e acolher a palavra dele em nosso coração. Para que possamos testemunhá-lo aqui nessa terra. Nós fomos chamados pelo Senhor para que pudéssemos testemunhá-lo aqui. Porque ele vai dizer que aquele que dá testemunho dele aqui nessa terra, ele vai dar testemunho também lá no céu. Mas aquele que o negar aqui nessa terra, ele não vai dar testemunho desse lá no céu. O nosso caminho aqui nessa terra é um caminho de testemunho, mas para dar testemunho de Cristo, é preciso obedecer a tua palavra. Está debaixo da sua autoridade e do teu poder. Assim como Maria foi obediente, possamos também ser obediente ao Senhor, aos seus planos e aos seus projetos na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.